DJ Paulinho, solta, solta, putaria, porra, 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 porra Você que acha tudo, acha ela pra mim Traz ela de volta que eu dou três pulinhos Depois que me perdeu, sentiu saudade de mim Depois que me perdeu, sentiu saudade de mim Faz assim, faz assim, dá três pulinhos pro solo game Faz assim, faz assim, dá três pulinhos pro solo game Faz assim, dá três pulinhos pro solo game Quem sabe você me encontra por aí Quem sabe você me encontra por aí Faz assim, dá três pulinhos pro solo game Faz assim, dá três pulinhos pro solo game DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí, aí cê gosta né Aí cê gosta né Aí cê gosta né Aí cê gosta né Depois que me perdeu, sentiu saudade de mim Depois que me perdeu, sentiu saudade de mim Faz assim, faz assim, dá três pulinhos pro solo game Faz assim, faz assim, dá três pulinhos pro solo game Quem sabe você me encontra por aí Quem sabe você me encontra por aí Quem sabe você me encontra por aí Faz assim, faz assim, dá três pulinhos pro solo game DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?